Haha, olha quem voltou! Então olha só, pra quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gabriel, que vai ajudá-lo a passar na prova, a ser aprovado, não seja, e conseguir a tão sonhada certificação que você precisa. E hoje nós vamos falar do quê? De doenças virais, dos vírus, esses danadinhos que por muitas vezes podem causar complicações no nosso corpo, no nosso organismo. E hoje eu vou dar uma ênfase maior para as doenças que são causadas pelo Aedes. Lembrando que o Aedes aegypti é um mosquito vetor de muitas doenças virais e provavelmente na sua prova do Enseja possa cair alguma doença relacionada a esse transmissor. Então presta atenção um pouquinho sobre as principais doenças virais causadas por ele. Primeira delas, a mais famosa que todos nós já ouvimos falar, dengue. Segunda, febre chikungunya. Terceira, zika vírus. E a quarta, a febre amarela urbana. Então todas essas doenças são causadas por um mesmo vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Aí você pode pensar, ô professor, então quer dizer que toda vez que eu for picado por um mosquito desse daí, eu vou pegar a doença? Não, calma, vamos devagar. O coitadinho do mosquito, ele não nasce já com um vírus, contaminado por um vírus. Então para esse mosquito poder transmitir qualquer uma dessas doenças para você, ele precisa primeiramente picar uma pessoa que está contaminada. E aí sim, picar uma outra pessoa e a partir desse momento transmitir o vírus dessa doença, certo? Ô professor, então se o mosquito, ele é o vetor, ele transmite essas doenças, então a melhor forma de eu tentar evitar, de eu tentar prevenir de pegar qualquer uma dessas doenças é combater esse mosquito? Com certeza. Então todas as vezes que você pensar em doenças que são transmitidas pelo Aedes, lembre-se que a principal forma de você evitar a contaminação, de você evitar essas doenças, é você combater o mosquito. E como você combate o mosquito da dengue? Forma mais tradicional, evitar o quê? Evitar disponibilizar criadouros para ele. Onde que é que ele tem preferência para botar os ovos? Geralmente em locais com água, água parada. E ainda, antigamente falava-se muito de água que não está muito limpa. Não tem essa não. É água limpa, água suja, água mais ou menos, tudo. É água. Tem que combater. Não pode deixar a água parada. Então essa é a principal forma de combater o mosquito. E outra coisa importante que agora você precisa saber, que isso já foi tema de pergunta no Enseja. Existe uma relação agora de técnicas de biotecnologia relacionadas a essas doenças virais. Olha que coisa sensacional. Os cientistas fizeram um Aedes transgênico. Esse Aedes transgênico, ele faz o seguinte, ele tem uma proteína lá no macho, que essa proteína, quando ele se cruza com a fêmea e transmite essa proteína para a sua prole, ou seja, para os seus filhos, os filhos não conseguem se desenvolver e passar da fase de estágio larval. Então como ele não sai do estágio larval, não se torna um mosquito adulto, e com isso você não tem a proliferação dos mosquitos, cara. Isso é sensacional. Então, como que funciona esse processo? Você tem uma inibição do processo reprodutivo, porque o filhote não se desenvolve, não se torna um mosquito adulto. Não tendo um mosquito adulto, você diminui a população desses mosquitos, diminuindo assim a possibilidade dele transmitir essas doenças. Outra coisa que é importante você entender sobre as doenças transmitidas pelo Aedes, ó, essa dica é top, hein? É que qualquer Aedes pica. Hum? Não. Quem vai picar uma pessoa é a fêmea do mosquito. Por que a fêmea? Porque a fêmea, ela é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue. Por que ela precisa se alimentar de sangue? Porque o sangue tem mais nutrientes para ela poder formar os ovinhos e se proliferar, certo? Então, a fêmea se alimenta de sangue, e ao se alimentar de sangue, se ela estiver contaminada porque ela já picou uma outra pessoa antes que estava com o vírus de alguma dessas doenças, ela acaba transmitindo essa doença para essa nova pessoa que ela picou para se alimentar. Então, ó, guardem essas informações. Os meios de combate ao mosquito, quem é que pica, que é a fêmea e não o macho? E outra coisa, não se esqueça de você também lembrar que são essas quatro doenças principais transmitidas pelo mesmo mosquito. Dengue, chikungunya, febre amarela urbana e zika vírus. Cada uma dessas doenças tem as suas particularidades, mas de maneira geral, eles sempre vão cobrar de você mecanismo de transmissão, mecanismo de combate. Então, você já está ligado nessas doenças virais transmitidas pelo Aedes. Agora, é lógico que fica aqui uma diquinha do prof. para você se ligar em coisas que podem ser cobradas de você com relação a outras doenças virais famosas. Tem uma doença viral muito famosa que está em evidência agora porque está circulando de novo no Brasil. O sarampo. O sarampo era uma doença que tinha sido erradicada do Brasil. E há dois anos atrás começaram a surgir novos surtos. O ano passado teve um surto gigantesco de sarampo e o sarampo pode ser cobrado sim de você numa prova do Enseja. Por quê? Porque o sarampo tem uma forma de transmissão muito parecida com uma doença viral muito comum, que é a gripe. O sarampo é transmitido da mesma forma que a gripe. Através do quê? Da secreção que sai através das tosses. Então é muito importante você também dar uma estudadinha maior sobre o sarampo para você saber um pouquinho mais sobre essa doença. Outra que é tradicional e que é importante você lembrar porque o Brasil é referência mundial no tratamento dessa doença. A AIDS. A AIDS que é transmitida pelo vírus HIV é super importante você relembrar um pouquinho. Lembre-se que a principal forma de transmissão da AIDS através de sangue contaminado. Então se você tem relação sexual com uma pessoa que tem o vírus do HIV se você compartilha de instrumentos cirúrgicos ou de agulhas ou alguma coisa que tenha sangue contaminado isso pode transmitir o HIV. Além disso, o HIV também pode ser transmitido da mãe para o filho através da amamentação e também na hora do parto. Eu sei que existem muitas doenças virais mas essas aqui são aquelas que podem ser cobradas de você. Por quê? Porque são as mais tradicionais e são aquelas que também estão em evidência. Uma coisa que é legal que fica a dica aqui todas as vezes que você tiver que estudar doença veja as notícias. Assista noticiários. Por quê? Porque nos noticiários eles vão falar quais são as doenças que estão tendo surtos no Brasil e no mundo. E são essas provavelmente que podem aparecer nas questões para você. Então é isso aí meu povo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa aquele likeão top. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também está estudando. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.